Olá seguidores e colaboradores, é com muita alegria que eu venho trazer e falar desse novo projeto que eu estou fazendo, meus livros favoritos, um projeto de leitura de livros. Os dois primeiros títulos são Ana Karenina, de Liev Tolstói, e a carta encíclica do Papo Francisco, Pulti Frateri. Ana Karenina é um clássico da literatura mundial que nos convida a refletir sobre a complicidade das relações humanas. Sobre a mulheridade e as escolhas que moldam as nossas vidas. Através da história de Ana, Liev Tolstói nos oferece uma visão profunda da sociedade russa do século XIX, ao mesmo tempo, em que aborda temas universais e atemporais. Por outro lado, a fraternidade é uma encíclica que o Papo Francisco escreveu, que nos chama a construir um mundo mais justo e fraterno. O Papo Francisco nos desafia a promover a fraternidade universal e a amizade social, valores essenciais para enfrentar os desafios que vêm se apresentando no nosso mundo. A encíclica nos inspira a agir com compaixão, solidariedade e na busca do bem comum. Nosso objetivo com esse projeto é criar um espaço de diálogo e reflexão, onde possamos compartilhar as nossas impressões e os aprendizados dessa leitura. Acredito que juntos podemos enriquecer a nossa compreensão e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Você pode nos ajudar de três formas. Comprando meu livro, como tu queres, por R$ 30,00. Ou meu livro mais novo, o Saberista, por R$ 40,00. Você pode comprar os livros pelo meu WhatsApp 11 9 32 82 40 42 Através do Pix mvelasco 6650 arroba gmail.com Com uma doação única ou Pix recorrente Através do nosso apoia.se Apoia.se Barra um outro mundo Ali você pode fazer uma contribuição mensal De quanto você achar que é interessante De R$ 2,00, de R$ 5,00 De R$ 10,00, de R$ 20,00 Eu convido a todo mundo a se juntar a mim nessa jornada Sua participação e seu apoio São fundamentais para o sucesso desse projeto Vamos ler, refletir e crescer juntos E agora vamos para o nosso livro Boa leitura